Assassinos numa moto arrastam jovem para uma rua no bairro dos Torrões e o executam no local. Reportagem completa, veja aí. O crime aconteceu exatamente aqui neste trecho da rua Eduardo Custódio, que fica na comunidade do Vietnã, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o jovem foi trazido por dois homens numa moto até o local onde foi executado a tiros. O rapaz caiu exatamente aqui neste ponto e não resistiu aos ferimentos. Teria sido arrastado por indivíduos numa moto, trazido para esse local, para essa rua ali na frente, onde teria sido morto. Foi morto através de disparos de arma de fogo. Houve, segundo o perito, no corpo dele tinha quatro perfurações, sendo três na região occipital, região posterior da cabeça, e um no pescoço. Levou ele ao ópito naquele local mesmo. O jovem não portava nenhum documento de identificação e também não foi reconhecido pelos moradores da localidade. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, já deu início às investigações. Provavelmente esse fato tem alguma coisa a ver com o tráfico de óleo aqui na área. Ninguém conhece ele? Nenhum popular aqui da área disse reconhecer ele ou ter visto ele nessa região. Nenhum popular lá no chão.